E pela quarta vez, uma uriviçaria foi assaltada no platô, causando grandes prejuízos para os proprietários. A caixa já foi apresentada à polícia judiciária, mas ainda não há informações concretas dos assaltantes. Eram por volta das 9h40min desta sexta-feira quando os funcionários foram surpreendidos com o assalto perpetrado por um grupo de jovens que entraram neste estabelecimento, fizeram de reféns os funcionários e ainda levaram uma grande quantidade de ouro e prata. Traumatizada, esta funcionária conta na primeira pessoa os momentos de pânico que passaram durante o assalto. Põe lá na casa, banho, eles entram tudo, eles vêm com aquela outra colega, eles põe lá junto comigo. E tem pensado para mim aquela outra colega que está saindo balcão junto comigo, afinal era aquela outra lá. E canto que bem, não sentem toda a coranhada ou o que na cabeça, viram que um homem é aquela outra colega. Eles mandaram para não pôr-me para trás, me pôr-me para trás, tudo, fica lá na espera. Eles mandaram no morro, eles põem o fita-cola na boca e ficam lá dentro, ainda vai com a chave. E vai com a chave deixando trancado dentro daquele espaço lá. Esta é a quarta vez que a mesma oriveçaria está a ser alvo de assalto e com grandes prejuízos para os proprietários. Eles levam um grande valor de ouro e prata. Não está pensando, mas tem impunidade, uma Lima, Cabo Verde, principalmente cidade da Praia, tem uma violência extrema que a nossa comerciante não está vendo, não está investindo, não está trabalhando para amanhã e para noite, não está sendo assaltado e não está sendo impune para uma área que está resolvido. Aquela loja ali foi assaltada quatro vezes. Naquele prazo de um mês e meio, aquele segundo assalto que você tem. Segundo a nossa entrevistada, em plena luz do dia, os delinquentes atuaram com muita agilidade e crueldade. Tipo, está ficando a pensar, bom, a mim fica pensando, está ficando fichado dentro daquela casa, mais um espaço pequeno. Lá que, má, bocata pensa, imagina aquela hora, lá, para alguém bem, tipo, e foi num espaço de menos de quatro minutos. Tipo, se que eu tinha nem quatro minutos, bram, bram, coisas bem. Fica assim, só que a coisa que eu tenho que ficar, é trauma que tem que ficar. Informações recolhidas, junto de algumas fontes, dão conta que os delinquentes estavam a usar máscaras e também uniformes escolares. Mas, indignada, a responsável do estabelecimento apela por justiça. Está bem, comecei uma nada, que até resulta. Está bem, está bem, está bem, está fazendo memória se quiser. Já não mostra a cama de segurança. Até a última vez tive a denúncia de quem é que, tive a denúncia, prova de quem é que assalta o lugar. Não estou resolvido nada. Não consigo dizer que não estou em casa sem vida. Tem ninguém que está conseguindo resolver o problema assim. Não tem que ir para ele, não tem que esperar para ele, tem que ir para ele, tem que... No fim das contas, nada que está resolvido. No platô, a nossa equipa falou com algumas pessoas e em off mostraram a sua indignação perante tantos casos que acontecem. Em poucas palavras, uma funcionária de uma loja descreve o sentimento de medo perante a insegurança vivida na capital do país. A queixa já foi apresentada à polícia judiciária, enterada que vai agora investigar o caso. Segundo informações, ainda não foram identificados os assaltantes. E aí